Tô oficialmente iniciando com esse vídeo a minha busca por uma nova faca Blue Jam pro meu inventário de CS No caso tem que ser essa daqui que eu tô segurando A Skeleton com o melhor pattern Blue Jam do mundo, também conhecida como a Skeleton 403 Essa faca aqui, desde que ela foi lançada, eu acho sensacional A comunidade valorizou muito essa faca aqui ao longo do tempo E recentemente eu comecei a pesquisar algumas Skeletons Blue Jams que existem por aí E cheguei numa conclusão que a única Skeleton Blue Jam que eu realmente gosto muito é essa daqui, a 403 Diferente de outras facas que às vezes tem tipo assim 2, 3, até 4 patterns bons pra faca com quase 100% de azul A única Skeleton perto de ter 100% de azul é a 403 A Skeleton Top 2 que tem o pattern 456 já tem uma grande quantidade de dourado no playside Isso não é muito vantajoso E o pattern Top 3 que é o 169 também tem bastante dourado Um pattern Top 4, mais ou menos a mesma história Resumindo, a Skeleton 403 é a melhor Blue Jam possível E agora eu começo uma missão de tentar entender um pouco mais o mercado dessa faca Mostrar pra vocês e tentar negociar uma das poucas que já foram dropadas E aí E aí E aí E aí Galera, esse modelo de faca Skeleton Case Harden só dropa em duas caixas, tá? A Fracture Case e a Shattered Web Case, que foi onde ela foi introduzida primeiramente em novembro de 2019. E até hoje, esse melhor pattern de Skeleton, o 403, foi dropado apenas oito vezes. Aqui no CS Float, eu consigo ver todas as Skeleton 403 que já foram dropadas e estão registradas. E pasmem, nunca, nunca, nunca droparam nem em Minimal War, nem em Factor New. A Comenor Float, até hoje, é Field Tested. Tirando essas cinco Field Tested, ainda droparam mais três, tá? Uma, Well Worn, que é um desgaste um pouco mais elevado. E duas, Em Battles Card, que é basicamente o máximo de desgaste possível. Entre os oito colecionadores que possuem Skeleton 403, seis deles são chineses. Ou seja, como sempre, os colecionadores chineses dominando aí o mercado de skins de CS. E vamos escalando aqui da pior pra menor, porque eu sei praticamente todos os preços que estão pedindo. Vamos começar por essa mais desgastadinha, Float 0.85. Eu vou estar fazendo uma comparação com essas facas aí do CS Go pro CS 2, pra gente tentar entender também se o desgaste melhorou ou não. E essa é a mais desgastada, a posição 8, no CS Go, tá? Ela, mano, é bem feinha, ela é bem apagada, bem opaca. Já essa faca no CS 2 deu uma melhorada, tá? As facas Blue Jams com Floats Alto no CS 2 deram, sei lá, uma melhoradinha de leves. Se a gente bota aí lado a lado, eu acho que no CS 2 realmente ela tá um pouco mais bonita do que no CS Go. O bom é que eu conheço o colecionador que tem essa faca aqui, com isso eu consigo ter uma noção de preço, porque ele me passou exatamente quanto que ele queria vender essa faca. E tipo assim, é um preço não muito amigável de 40 mil dólares por uma faca que tem um desgaste muito alto. Já de cara, eu passei e não quero não. Continuando aqui na nota base, a Skeleton com o 7 menor Float Dropada em 4.03 é 0.67. Já dá uma melhoradinha, né? Pô, um pouco menos de desgaste. E no CS Go já faz a faca ficar um pouco mais bela. E no CS 2 ela já fica um pouco mais aceitável também, cara. Realmente as facas Blue Jams com Float Alto no CS 2 estão lindas. Espero que a Valve não mude nada e não, sei lá, altere alguma coisa ali. Mas esse é um colecionador que eu não conheço, não faço a menor ideia de quem seja. E ele acabou de comprar essa faca. Se a gente analisar aqui, ó, ela tá em trade lock no inventário dele. E bom, esse aqui é um colecionador chinês. Achei interessante a foto do perfil aqui. Ele tá literalmente com 8 taças de champanhe na mesa. Beleza, beleza. E bom, eu não me interesso numa faca com Float tão alto assim. Até adicionei ele aqui, mas acho que eu nunca nem mandei mensagem pra esse colecionador. As minhas outras facas Blue Jams com o Pattern Top 1 do mundo. Tem Float aí, Minimal War e Field Tested. Não faz muito sentido adicionar uma outra faca. Metal Scard pra minha coleção. Então esse colecionador aqui também deixa ele feliz com a faca. Não vou nem conversar com ele. Agora, onde as coisas começam a ficar interessantes. E eu sei que tá à venda. É a partir dessa daqui. Uma Skeleton 403 com Float 0.39. Well Worn. E basicamente ele tá vendendo por um preço salgado esse cara, mano. Antes de mais nada, essa é a faca no CS2, tá? Olha só, mano. 0.39 o Float dela. E é bem bonitinha no CS2. Na moral, gostei muito. O desgaste pra mim tá bem baixo. E ó, já é uma grande diferença. A hashtag 7 pra hashtag 6, né mano? O Float de 0.67 pra 0.39, mano. Isso aqui é bem menos desgaste. Essa daqui, eu me informei um pouco mais a respeito dela. Só que tipo assim, o colecionador que tá com essa faca tem muito item no inventário, velho. Olha o tanto de iBuy Power holográfico. Tipo assim, mano, muitas skins com adesivos colados. Muitos adesivos. Titans. Mano, esse colecionador aqui, ele tá querendo um preço bem abusado por essa faca. Vou ser bem sincero, tá? E ó, tá aqui essa faca dele. O desgaste no CSGO. É baixo já, tá ligado? Essa faca é muito linda. Mas esse colecionador quer, por uma faca dessa aí, mais de 100 mil dólares. E aí eu achei que o preço tá alto pro desgaste da faca, tá? Pois bem, continuando. Aqui a brincadeira começa a ficar cara. Porque a Hashtag 5 é uma Field Tested Stat Track. E eu nem fui atrás de descobrir se tá cara ou não. Porque eu tenho contato com os outros colecionadores que são donos aí da 4ª, 3ª, 2ª e 1º Skeleton 403. Então eu já vou até filtrar aqui no CS Float e vou deixar apenas as top 4. E aqui começa a brincadeira de gente grande. Porque tá muito cara essa faca, meu Deus do céu. Vamos começar com a 4ª, tá? Float 0.25, float baixo. No CS2 tá linda. E ela tá sendo mandada pra lá e pra cá, tá? Só que eu descobri que o dono dessa faca atualmente é essa pessoa aqui, ó. No perfil, o nome é Pink Sao Pig. É um colecionador chinês, tá? E a faca tava no inventário desse colecionador aqui. E foi pro inventário de outra pessoa. Que eu acho que ou é o dono principal ou tá emprestada, tá? De qualquer forma, eu consegui conversar com esse colecionador chinês. Ele tem diversas skins, inclusive uma carambi de 387 aqui no inventário dele. Coisa linda, né? E bom, esse aqui foi o chat na Steam, tá? Eu adicionei. E aí recebi essa mensagem aqui. Um, né? Não entendi direito. Aí mandei rei. Aí ele mandou em chinês perguntando o que que eu queria, tá? Enfim, eu traduzi ali. E aí eu falei pra ele que eu tava querendo comprar a Skeleton 403, mas não tava mais no inventário dele. E aí ele mandou outro chat em chinês dizendo mais ou menos assim. A faca tá emprestada, o preço de compra seria 110W. Aí que a gente no Brasil não entende nada, mas vamos lá. O preço que ele tava me passando era esse daqui na tela. 1 milhão e 100 mil. E o up, que na realidade mais fácil fica a gente ver em dólar. 150 mil dólares. Putz grila, mano. Eu já esperava que o preço ia ser alto, mas eu não pensei que ele ia pedir tanta grana. 150 mil dólares por uma Skeleton 403, fio de test. Pelo amor de Deus, tá muito cara essa faca. Eu achei que esse colecionador dono da quarta melhor, Skeleton, tava maluco. Então eu parti pra terceira melhor e fui conversar com esse colecionador aqui que tá com a faca já faz 130 dias. Pois bem, mais uma vez era um colecionador chinês. Eu mandei essa mensagem aqui pra ele perguntando se ele tava vendendo a 403 e ele simplesmente respondeu em inglês mesmo. Não está para venda. Acabou por aí. E tipo assim, esse colecionador tem um inventário grande, né? Ele tem diversas skins aqui, uma coleção de luvas insana, várias facas. Ele realmente não tá muito afim de vender, não. Bom, continuando. A Skeleton Top 2 do mundo, que falou de 0.19, está nesse inventário aqui também há 129 dias. Parece que os caras combinaram de comprar no mesmo dia. E esse daqui é o maior colecionador de skins do mundo, mano. Ele é um chinês, o inventário dele é muito, muito, muito caro. Vocês podem ver que tem os Titans aqui em destaque, várias skins. Tem a By Powers e Titans aplicados. Esse colecionador aqui, ele tem tudo que vocês possam imaginar e mais um pouco, tá? Tem todas as facas Blue Jams praticamente. Colecionador, mano, o cara tem tudo, velho. E aí eu conversei bastante com esse colecionador sobre alguns itens, tá? E ele acabou me falando que ele não venderia Skeleton pra mim, mas que ele pagou 78W 130 dias atrás. E 78W, na real, significa 780 mil yuan. Ou seja, ele tava me falando que ele tinha pagado cerca de 107 mil dólares pela faca. Já tava cara. Ah, o quê? 130 dias atrás, que dá 4 meses, mano. Pois bem, eu pensei, com essa informação eu podia voltar nesse colecionador chinês aqui e oferecer um pouco menos. Mas eu não sei se ele estaria aberto a vender perto aí desse valor de 107, 110 mil dólares. Simplesmente porque 4 meses se passaram desde que esse preço aí era o preço de mercado da faca. E aí eu pensei aqui, mano, a outra opção seria pegar a top 1 do mundo, tá? Float 0.17. A gente vai ver que no CS2 não muda muito, tá? De uma field tested pra outra. Os floats são bem parecidos, bem próximos. E as facas são basicamente idênticas dentro do CS2. E bom, esse colecionador aqui, mano, o dono da top 1 do mundo, ele dropou exatamente 130 dias atrás. Eu acho que nesse dia aqui, mano, olha só. Duas foram vendidas e uma foi dropada. Alguma coisa aconteceu de especial nesse dia. Pois bem, esse colecionador não é chinês, tá? Ele é da Suíça. E eu adicionei ele na Steam há mais de 4 meses. Conversei com ele algumas vezes já. E ele tá segurando a faca. Esse foi o cara que dropou essa skeleton, tá? Você pode ver, ó, ele dropou, ele tava abrindo umas cartas, pegou umas skins aqui ruinzinhas. E do nada pegou uma faca de mais de 100 mil dólares. A questão é o seguinte, ele basicamente continuou aqui segurando a faca. Só que a última vez que ele entrou na Steam foi 43 dias atrás. Nesse dia, ele me respondeu. Eu acho que a mensagem já vai ter apagado. É, realmente, a mensagem que eu tinha mandado pra ele, tipo assim, um mês atrás, já foi apagada. E eu mandei outra mensagem esses dias atrás, só que ele nunca mais respondeu. E até onde eu entendi, ele queria também perto aí de 150 mil dólares por essa Skeleton Case Hardened. Detalhe, eu falei com esse colecionador basicamente na semana que ele dropou a faca. Acho que eu fiz vídeo aqui no canal também. E foi exatamente há 4 meses e 10 dias atrás. Ele queria perto aí de 90 mil dólares naquela época, mano. Só que ele não vendeu porque eu acho que ele teve algumas ofertas. E, manos, essa faca dele aqui é sensacional, tá? No CSGO já era insana demais. Um float muito baixo, quase minimalware. E se eu fosse comprar uma das Skeletons, eu tentaria comprar essa primeiro antes das outras, tá? Eu descobri que, aparentemente, ele já teve uma oferta de 140 mil dólares algumas semanas atrás. E ele recusou essa oferta. Tipo assim, o que já tava bonita no CSGO, essa faca, vai tá mais bonita ainda no CS2. Só que, aí que vem o meu medo. Só dropou até hoje essa faca em field tested. Imagina se daqui um mês ou dois, dropa uma faca dessa em minimalware ou, ainda pior, em factory new. O mercado vai mudar, eu tenho certeza. Mas eu já estou achando muito cara essa faca em field tested por 150 mil dólares, mano. É o hype do CS2. Mas essa foi minha investigação até agora das 8 Skeleton 403 que foram dropadas. O que vocês acham, mano? É uma loucura, né? A gente tá falando de quanto? 750 mil reais por uma faca com float meio alto, né? Mas eu tô determinado a continuar investigando e tentar pegar uma dessas aí por um preço um pouco abaixo. Se algum colecionador estiver disposto a fazer uma trade ou vender, sei lá. De qualquer forma, eu acho que não vale a pena pegar nenhuma das Battles Cards e nem aquela Well Worn que eu falei que tava custando 100 mil dólares. O melhor mesmo seria esperar uma pessoa dropar uma nova Skeleton, talvez com float minimalware ou outra field tested e tentar fazer uma oferta legal e comprar uma faca dessa. Mas por enquanto eu vou pausar aí os meus planos de pegar esse Skeleton simplesmente porque eu acho que ela tá overpriced. Eu acho que o preço dela acabou avançando muito rápido. Se 4 meses atrás ela tava sendo vendida por 107 mil dólares e agora querem 150, isso é tipo assim 40% a mais em 4 meses, velho. O negócio realmente subiu muito. Então, respondendo aí a dúvida de vocês se eu vou ou não vou comprar a Skeleton 403, vamos ver, meus amigos. Vamos ver porque, ó, a grana tá alta aí nessas facas. De qualquer forma, essa foi a pesquisa recente que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Ative as notificações aí do canal pra receber todos os vídeos que eu postar. A gente se vê na próxima. Falou!